Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem algum tempo livre durante o mês aí do seu dia a dia? Você tem uma hora livre? Você tem duas horas livres? Que tal você transformar esse tempo livre seu em uma excelente fonte de renda a partir de agora? É isso mesmo. Que tal você transformar essa uma hora que você tem aí no final de semana, um sábado, um domingo, você transformar em uma fonte de renda e criar uma fonte de renda paralela aí com o seu trabalho circular que você já tem? Você não precisa parar com o seu emprego. E lá na frente, você transformar essa fonte de renda paralela na sua fonte de renda principal. É isso que milhares de alunos nossos estão fazendo. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, sou CEO da Casa do Sabão e já ajudamos milhares de alunos. O nosso curso já está em 25 estados e 10 países. É isso mesmo. Transformando vidas através dessa atividade tão prazerosa que é a saboaria artesanal. E eu quero mostrar para você aqui que é capaz, é possível, você criar uma excelente fonte de renda através de produtos de limpeza, através da saboaria artesanal. É isso mesmo. Olha só, esse aqui é o amaciante roupa. Quanto você está pagando o amaciante roupa aí no mercado? Quanto você está pagando? Não é barato, não é verdade? E que tal você fabricando esse amaciante profissional? Desde a base. Você aprende a fazer a base e aprende a fabricar o produto. Água sanitária. Você aprende a fazer a base e aprende a fabricar o produto. Desinfetante. Vários tipos de desinfetante. Você aprende a fazer a base e fabricar o produto. É isso mesmo. O nosso custo são 120 formulações com videoaula passo a passo. Esse amaciante a gente vende ele por R$25. Ele de 5 litros assim. Vamos dizer que você consiga bater em 200 casas por dia e você consiga vender 50 dele. Tá? 50. Você consiga vender 50 durante o dia. Vou mostrar para você que é possível você criar uma excelente fonte de renda. 50 vezes 25. É igual a R$1.250 durante o dia. Ah, mas esse todo o dinheiro não é seu. Tem a despesa com o vasilhame. Tem a despesa com a matéria-prima. Então a gente pega aqui e tira 50% para a despesa. 50% para a despesa. Deu R$1.000. R$1.250. A gente pega aqui agora. Pega a metade para a despesa. Sobra R$781,25 num dia. Aí você pega aí. Vamos dizer que você conseguiu trabalhar 25 dias no mês. O restante você ficou comprando matéria-prima, pesquisando preço. Você ficou aí descansando. Qualquer outra coisa. Você trabalhou só 25 dias no mês. Vou colocar aqui vezes 25. Dá um salário de R$19.053,25. Estaria bom um salário desse para você? Assim tem já milhares de alunos nossos criando fonte de renda através da saboaria artesanal, produto de limpeza artesanal. Ah, mas eu quero dizer algo para você. O nosso curso está com 55% de desconto. Uma promoção, uma mega promoção nunca feita antes. Então não perde tempo não. Essa promoção só vai durar sete dias. Hoje é 15 de novembro de 2023. Marca isso. É o primeiro dia da promoção. Só tem mais seis dias para frente. Então aproveita essa rica oportunidade. Começou dia 15 de novembro. Promoção válida só por sete dias, 55% de desconto. Ah, mas não compra agora não. Veja seguir primeiro o resultado de alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Criando uma excelente fonte de renda. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detegente que eu fabricar também vai fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Foi maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigado aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. E aí E aí Embora Obrigado.